Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao 10 Centrado. E hoje temos o review das pistolas Amarly XS em calibre .22LR. Procedimentos de segurança. Ora, os procedimentos de segurança, muito simples. Quem é assido deste canal e vê todos os meus vídeos, sabe este passo, de cor, de trás para a frente. Aqueles que não sabem, provavelmente é porque ainda não subscreveram o canal e eu estou aqui a perder o tempo da minha vida a trazer-vos este conteúdo e vocês estão aí desse lado a ver e ainda não subscreveram. Vá lá, façam alguma coisa para mudar isso. Eu preciso. E sem mais delongas, tiramos o carregador e inspecionamos a câmera visual e tátilmente para garantir que se encontre vazia. Em seguida, numa direção segura, efetuamos o disparo de segurança e estão assim terminados os procedimentos de segurança. O mesmo no nosso segundo exemplar. Retiramos o carregador, verificamos que está vazio, colocamos a arreta guarda, inspecionamos visual e tátilmente, se necessário. Desparto de segurança. Ok. Bora para o vídeo. Enquadramento legal. Esta arma pode ser adquirida em Portugal ao abrigo da licença de uso e porte de arma de tiro desportivo em conjunto com a licença federativa AOD. Pode ainda ser adquirida em Portugal ao abrigo da licença de uso e porte de arma de colecionismo, desde que esta arma se enquadre no objeto da sua coleção. Características. Ora, mas então, vamos primeiro aqui ao unboxing. Portanto, temos uma caixa rígida com o logotipo da XS. A Amarly é uma marca do grupo Valter, portanto, é natural que se tenha uma Valter comprada recentemente, tem uma caixa literalmente igual, menos o logotipo. Lá dentro, temos uma caixa devidamente acolchoada com os manuais por baixo e temos aqui então a nossa arma. Algumas ferramentas e bandeira. Mais um carregador, acompanham com dois e temos então aqui a nossa arma devidamente acomodada. Aqui temos então a versão IPSC. Desde logo, começando de baixo para cima, temos um carregador que é de 10 munições e que é em polímero. Não obstante, é bastante fiável e tem havido disponibilidade destes carregadores a bom preço. Algo que é bastante positivo, apesar de, para a disciplina que ela se propõe, não é necessário ter um número exagerado de carregadores, como por exemplo no IPSC. Não obstante, se necessitarem de carregadores, tem havido disponível e a bom preço. A arma tem aqui um punho, uma empunhadura que eu estou a crer que é de polímero, todavia imita o carbono, imita o carbono muito bem e tem uma textura aqui nesta zona bastante boa. É um bom compromisso e tem uma boa empunhadura. O gatilho, também ele é de polímero, mas é altamente tonável e é bastante curto e preciso. Há quem diga que é dos melhores gatilhos que existe na produção para se disparar. colocando aqui o gatilho na posição de fogo. Vemos que ele encosta aqui no primeiro estágio quase inexistente e em seguida com algum flex aqui do gatilho quebra que nem vidro. Bastante leve. Aqui temos então o perdão. Temos então o retentor da corrediça aqui nesta zona que, portanto, a arma fica aberta no último tiro e em seguida para levar à frente. Aqui está então o dito cujo. A segurança. Temos aqui uma patilha superdimensionada, por assim dizer, com dimensões generosas que está apenas presente na versão IPSC. Na versão standard é uma patilha de segurança normal e discreta como convém ao tiro de precisão. Temos então aqui um acabamento diferente em termos de corrediça versus cano que é fixo como podem ver. O cano está fixo à arma. Temos então a famosa carcaça de aço Steel Frame. Depois temos aqui à frente o contrapeso que pode ser alterado para utilizar em pesos de gramagens diferentes. Ainda no cano temos duas características que são apenas da IPSC. Estas serrações cá à frente que eu gostava de saber para que é que servem porque nós à frente não manipulamos a corrediça e temos outra coisa que essa já é mais útil que é um ponto de mira frontal que é comutável. Como vocês podem ver existem mais pontos de mira nestas três faces do triângulo e que alteram portanto o ponto de impacto por assim dizer e tem aqui opções para poder estudar qual é a melhor opção para vocês. Já na mira traseira também ela de dois pontos é uma mira totalmente ajustável em deriva e em altura. A versão standard não dispõe destas serrações frontais e tem um ponto de mira fixo todo em preto com alça toda preta. Para mim é uma opção para tiro de precisão muito melhor pois normalmente aponta-se à base da zona preta do alvo portanto faz-se um contraste de branco com preto que no meu entender é muito melhor para o tiro de precisão e para o tiro de arma curta de produção. Conforme vão poder ver nas imagens eu só fiz ensaio de tiro da versão IPSC mas elas são 99,9% idênticas e ambas foram bastante certeiras e fiáveis com todo o tipo de munição. Não obstante a munição .22 LR é uma munição que pode ter algumas falhas na consistência da munição ou o próprio utilizador pode ter uma posição pouco ortodoxa que faça com que a arma falhe que foi o que aconteceu comigo da primeira vez que pude testar a XS IPSC na carreira de tiro. Conclusão Ora inspecionadas aqui então as características das nossas armas resta-me então concluir o vídeo se pretende breve. Esta arma é neste momento talvez a mais desejada e mais utilizada pistola de .22 para arma curta de produção. Como existem punhos anatómicos é igualmente utilizada também em pistola standard. Bastante para isso apenas trocar a empunhadura é uma arma muito procurada e muito adorada por vários atiradores já fez vários mestres atiradores em arma curta de produção e continua a ter uma grande procura e um grande cult following perdoem-me o estrangeirismo. Desde que a Walter introduziu a série SF Steel Frame tem tido resolvidos aqueles problemas de fiabilidade e de durabilidade que algumas Amerlis no passado tiveram e foram conhecidas por hoje em dia com a série Steel Frame isso felizmente parece estar melhorado e resolvido. é uma arma altamente detonável fácil de disparar muito certeira e estou eu aqui a fazer uma conclusão espetacular estou-vos a mostrar imagens de uma prova que fiz com uma arma destas e o que é que estão à espera que eu diga que adorei que é a arma que eu vou ter enganado eu sou infelizmente uma das pessoas que não se adapta muito bem a esta pistola concretamente dita e isso deve-se a alguns fatores mas para eu explicar esse fator tenho aqui primeiro que fazer aqui um segue aqui uma entrada um breve disclaimer por assim dizer eu não sou atirador consagrado nem mestre atirador mas já ajudei várias pessoas a começar a fazer tiro de pistola a fazer introdução ao tiro de pistola ao tiro de precisão e a minha abordagem centra-se nos quatro princípios fundamentais do tiro de precisão o enquadramento de miras alinhamento de miras o pressionar do gatilho e a posição estes são as quatro pedras basilares do tiro de precisão dentro dentro destes quatro tópicos fundamentais uma das que eu abordo mais e onde eu fujo mais daquilo que é conhecido como matéria de cruz nestas coisas é de facto a posição a forma como eu construo a posição a um atirador ou a mim prende-se muito com aquilo que eu analiso da biomecânica do atirador e aquilo que funciona para mim pode não funcionar para outros e é aqui que eu salto outra vez para dizer porque é que não gosto da Amerly XS porque em alguns aspectos não se adapta bem à minha biomecânica sobretudo a IPSC que é a mais vendida curiosamente se tivesse uma uma XS teria a standart prende-se sobretudo com a minha biomecânica e a minha maneira de fazer os melhores disparos possíveis que eu sei de certeza tenho a certeza absoluta que terei atiradores consagrados nos comentários a dizer que eu estou errado ou que não estou pelo caminho mais correto mas este é o caminho que eu percorri e é o caminho que dentro daqueles que eu percorri tenho tido os melhores resultados eu tenho muitos problemas de precisão quando não tenho onde assentar o polegar de cima para baixo eu não consigo ter o polegar nesta posição e fazer um disparo preciso preciso de algo para pousar o polegar algumas vezes utilizo o polegar em cima do retentor da corrediça no entanto para esta arma para mim isso não sai natural noutras sai Browning Bookmark por exemplo ainda não fiz review de nenhuma uma arma por exemplo que eu sinto naturalmente que tenho a mão onde a quero ter e onde me sinto à vontade para a ter porquê porque ao ter este dedo bem repousado como eu quero tenho uma tensão no dedo do gatilho que me permite fazer um pressionar de gatilho que para mim para a minha biomecânica para a forma como a minha mão está ligada eu me sinto mais consistente e tenho resultados mais consistentes no alto ou seja o problema não é da arma o problema é meu mas uma vez que eu não vou poder mudar de mão tão cedo eu pessoalmente terei que ter outras armas com outra arquitetura que me permitam mitigar essa problemática por assim dizer da posição onde eu coloco o polegar e da forma como o polegar está em repouso ou fazer uma digamos uma força neutra por assim dizer para conseguir depois fazer a pressão do gatilho nesse sentido eu pessoalmente não a posso recomendar a mim próprio se é melhor arma para vocês só vocês saberão e posto isto aqueles que não subscreveram quando eu pedi por favor encarecidamente deixem um like um comentário digam qual eu estou errado nas técnicas da precisão e tal estejam à vontade eu tenho as costas largas subscrevam porque eu preciso de ajuda para continuar a crescer e continuar a trazer-vos estes vídeos regularmente o youtube retira-me subscritores isto acontece-me regularmente ainda ontem antes da gravação deste vídeo eu perdi dois subscritores por acaso alertei alguns amigos meus que seguem o meu canal um deles disse-me que descobriu que estava não subscrito quando eu sei que ele era subscritor do meu canal ele também não se tinha zangado comigo portanto isto acontece não sei porquê não sei se é emergir a negra do youtube não me perguntem portanto eu preciso mesmo da vossa ajuda para continuar a subir para que o balanço entre aqueles que perco e aqueles que ganho seja positivo e eu continuo a ir para cima e já sabem olho na mira e sorriso na cara meu nome é João Santos este é o 10 Centrado até o próximo vídeo um abraço